Te assusta a inteligência artificial? Ela me assusta, por um lado, como cidadão. Eu tenho muito medo do uso. A gente sabe o que aconteceu com as redes sociais, como elas foram mal usadas. Essa discussão do que está passando agora no Congresso é uma boa discussão. É uma discussão necessária. Estiveram os adventos políticos onde foram mal utilizados a capacidade da rede social em estimular mudança de voto, da métrica. Então, eu tenho um lado muito medo do mau uso. Agora, eu vejo... Fascinante, né? Fascinante. Eu sou usuário do chat de PT. Eu já estou na versão paga. É impressionante. É impressionante. Eu escrevo um e-mail em inglês para gringo. Eu vou lá e peço para ele escrever. E eu fico chocado com a diferença. E aí, eu comecei a fazer isso em português. Você usa mais para e-mails? Para e-mails, para tudo. Eu já começo... Ele já percebe a língua portuguesa. Ele já corrige a construção. É impressionante. É impressionante. Eu achei muito interessante... Eu acho muito interessante esse assunto porque é uma coisa que é constante... Em constante evolução, né? Você está falando hoje sobre isso. Daqui a meia hora, sai uma outra notícia. Daqui a mais 40 minutos, uma outra coisa aconteceu. É uma coisa assim... A internet, esse mundo virtual, é uma coisa impressionante. E eu estava lendo uma matéria sobre isso, que a Adidas, eu acho, não sei se foi a Adidas, uma dessas grandes marcas, fez uma coleção e lançou a coleção com modelos de inteligência artificial. E foi super questionada e super criticada e questionada por vários lados da sociedade. Uma, porque tem-se o medo de achar que vão se tirar os... Obviamente, no meu caso, trabalho, emprego de algumas modelos, de algumas influenciadoras. Porque você usando um modelo de inteligência artificial... De inteligência, não. Da inteligência artificial, de uma certa forma, realmente está tirando... Não tirando, mas... Essa questão é essa, né? A preocupação é se vai tirar ou não vai tirar. Eu ainda não tenho a minha conclusão sobre esse assunto. Mas eu acho muito interessante. Eu acho que... Eu penso ao mesmo tempo que nós nunca vamos ser substituíveis, porque o ser humano, de uma certa forma, é muito importante, obviamente. Mas, né? Mas o que eu estava vendo, interessante também, é que a marca, ela alegou que ela usou a inteligência artificial para mostrar vários tipos de formas de corpo mais rápido, mas... Ou seja, voltamos na coisa do rápido, né? Então, o meu medo em relação a isso tudo é essa coisa que parece que é uma alavanca... Alavanca... Ih! Uma avalanche. A avalanche. Aí, Fernanda. Olha lá, avalanche. Está vendo por que a inteligência artificial não é tão importante? Esses erros, essas coisas... Imagina se não tivesse, né? Mas, não sei se eu estou me expressando muito bem, mas a questão é que tem esses dois lados, né? Você pode trazer uma coisa muito boa de um lado, mas, ao mesmo tempo, tem o medo e tem uma coisa que é incontrolável, que a gente não sabe o que fazer. É, tem um lado que é muito importante, é a mudança do uso de busca, por exemplo. Quando você pega a experiência de busca hoje que o Google nos dá, é uma experiência ruim. Você tem que navegar pelos anúncios, aí você vai chegar num link, aí você clica num link, não é aquilo que você queria, aí você volta. Quando você pega a experiência de chat-bit e de busca, é maravilhosa, porque ela te dá já a resposta. O que você quer? Tem muito erro. Sim. Mas é impressionante, você lê a resposta e você quase fala, gente, é impossível. O desafio era aprender a perguntar, né? Fazer a pergunta ideal. Eu já, eu fico namorando ali para ver os erros. Sim. Ele, aparece os erros. É engraçado, você começa a buscar e ele aparece erro. Mas é fascinante, do ponto de vista de experiência, você ter uma resposta. E aí você, dali, você... E tem os links, você pode... Daí você vai fazer um estudo mais fundo. A navegabilidade é muito melhor. Nossa. Então, eu acho que isso já vai ser uma... Por si só já vai ser, porque repara o quanto a gente usa o buscador, como a gente passa o tempo inteiro... Sim. Tudo, né? E, por outro lado, a Fernanda falou um ponto importante. Agilidade no processo de produção, por exemplo. A gente já usa para várias produções, onde a gente quer ganhar escala. Então, você quer usar um recurso que você precisa. Então, eu espero que a Dolby, as grandes marcas, tragam recursos já embutidos disso. Que ela já resolva o problema de direitos autorais, que é gravíssimo. É gravíssimo. Então, imagina se uma Dolby entra com essa tecnologia e já com tudo resolvido. Eu já paguei o direito autoral, porque seria o futuro correto. Nós, do ponto de vista de produção aqui, você produzindo, você já está fazendo efeitos, você ganha uma escala e melhora o teu produto criativo e melhora o... Porque, lembrando, a gente não faz um filme hoje, a gente faz 300 filmes numa campanha. Sim. Porque são tantas audiências. Não para, né? Não para. A gente está falando que existe um futuro que a inteligência artificial substitua pessoas. Na tua agência, você sabe que a inteligência já está fazendo até campanhas. Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Olha, eu vou falar o que eu tenho lido e o que nós acreditamos, tá? É que ela não vem para substituir. Ela vem para transformar. Então, se eu tive... E, de novo, eu acelerei um processo, eu ganhei escala. Então, eu estou trabalhando em ter um produto de melhor relevância para o consumidor final e para o meu cliente, que eu ganhei escala e ganhei qualidade. Mas ela não substitui. Óbvio. Eu acho que não. Atividades que possam ser, de certa forma... É um grande debate, tá, gente? Se você pega, por exemplo, histórias de advocacia, se você já está trabalhando perto, toda aquela... Eles contratam estagiários no começo para serem os primeiros que vão... O chatipiti, eles já conseguem fazer tudo aquele... Essa triagem. Essa triagem. Então, qual o trabalho novo? Como é que a indústria, qualquer indústria, vai repensar como é que eu trago os jovens para fazer não um trabalho, digamos, básico, e sim um trabalho um pouco melhor? Então, eu acho que todo mundo vai passar por uma nova discussão. Ninguém tem uma resposta, tá? Mas a gente encara essa transformação. Mas é uma realidade. A gente não tem muito o que correr disso, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar. Aprender a conviver, né? Sim. E se incluir, digamos assim, no que está ocorrendo agora, porque é difícil. Eu acho que a gente é um pouco... Assim, não sei, né? A gente é um pouco inseguro demais. Pelo menos o brasileiro tende a ser um pouco inseguro por conta da formação. Então, eu acho que isso causa um pouco de medo em algumas profissões, né? Enfim. É. Eu acho que também a tecnologia sempre assusta, né? Você pega cinema mesmo. Quando a gente saiu de película para o digital, nossa, a quantidade de dificuldade que teve de aceitação. De diretores que falaram, eu não filmo com digital. E aí, depois, não tem jeito. Mas eu acho que tem muita coisa também, que nem você falou, tem muita... da parte humana. A gente está falando de temas, mas a gente está falando de pessoas, né? Eu acho que tem essa coisa do medo de ter menos possibilidades, de ter menos oportunidades. Porque... Para ele ir em espaço, né? Porque é que nem ele acabou de falar, como eu falei no começo, é uma discussão, assim, que eu acho que vai demorar um tempo para ser concluída. Eu acho que nem vai ter uma conclusão, porque vai vir alguma coisa nova, porque é um mundo muito... Incipiente, mudança contínua. Certo inteiro, contínuo. E, assim, é difícil também... Eu entendo também o lado das pessoas que têm um certo medo, como esses estagiários, como as modelos, as influências, porque, de uma certa forma, as coisas levam tempo, né? Para você se adaptar, para você até ter a possibilidade, você conseguir ter acesso àquilo, leva um certo tempo. Então, as pessoas têm um certo... Mas eu acho que isso vai... É que nem você falou. As coisas vão acontecendo. Mas eu acredito que regulamentação seria necessária. Seria necessária, eu também acho. Você vê esse debate de regulamentação das redes sociais é muito tardio. E, mesmo esse, a gente não consegue chegar a um consenso. Então, mas essa questão da inteligência artificial mereceria uma regulamentação séria para evitar equívocos, para evitar o que aconteceu. Eu acho que vai acontecer uma regulamentação, porque a gente tem um mundo todo preocupado com isso. Quando você vê o Elon Musk falando, gente, desacelera um pouco. Então, não é só uma necessidade, um receio local aqui, brasileiro. É global. Eu acho que vai acontecer. Porque o brasileiro usa muito, né? Acho que o brasileiro digital é o segundo do mundo, né? Uma coisa assim. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau.